Salve rapaziada, LonzaIGB aqui, nesse vídeo vou estar tirando algumas dúvidas de vocês Porque muita gente fica me mandando mensagem no direct, no pv do discord, até nos comentários do youtube Perguntando se o seu pc roda, aí nesse vídeo vou estar tirando todas as suas dúvidas Sobre o pc fraco rodar o 5M, entendeu rapaziada? Então fica até o final do vídeo pra você não ficar com nenhuma dúvida Tamo junto, bora que bora Então rapaziada, respondendo a pergunta desse cara aqui Ele falou que o pc dele é um 5 de segunda geração com 4 de RAM Então vamos lá rapaziada, isso aqui já vai servir como base pra todo mundo que tem um pc fraco Com 4 de RAM, 8, 12, 6, tá ligado? Vou mostrar a vocês aqui todos os detalhes rapaziada, vem, vamos lá Com 4 de RAM ou 8 de RAM Rapaziada, vocês não tem noção, o 5M ele come muita memória RAM rapaziada Vocês não tem noção disso Então 4 de RAM eu acho difícil rodar 5M, tá ligado rapaziada? O que eu fiz pra meu pc tá rodando liso, tá rodando bem em live O pessoal fica dizendo assim Ah, tem um pc melhor que o teu, tem um placa de vídeo Tem um processador bom e tudo mais Só que eu tenho 8 de RAM Mas meu pc relativamente é melhor que o seu, só que ele trava muito Aí eu falo o que? É a memória RAM mano, eu tive que gastar um dinheiro Pra poder melhorar isso rapaziada Porque eu faço live e não tem como fazer live Com o pc travando, não é verdade? Então eu tive que investir um dinheirinho Colocar 16 de RAM rapaziada Então, tropa, é isso mano Não tem outra coisa pra falar, não tem como eu ficar dizendo assim Rapaziada, bota tal citizen que você vai rodar liso Bota isso, bota aquilo que você vai rodar liso, tá ligado rapaziada? Porque citizen ajuda a melhorar seu FPS, tá ligado? Mas pra você parar de cair no limbo Ou então parar de ter queda de FPS É memória RAM rapaziada Vou tá mostrando vocês aqui no gerenciador de tarefas Como que fica minha memória RAM com 16 de RAM, tropa Olha só rapaziada, vou tá mostrando vocês aqui Olha, com 16 de RAM, vou mostrar vocês aqui os detalhes Os detalhes não, em desempenho Vou aqui em memória, aqui ó 6 GB disponíveis rapaziada 6 GB Ou seja, tá usando 12 GB de memória RAM do meu PC no momento Tá ligado rapaziada? 12 GB de memória RAM no momento Deu tá jogando aqui o 5M, tá com o 5M aberto e o OBS apenas Tá ligado tropa? E tá usando 12 Então imagina pra você que tem 8 rapaziada Como que vai ser isso tropa? Então rapaziada, é isso que eu tenho que avisar pra vocês Por causa aqui Muita gente fica me perguntando Ai Luan Tal coisa, meu PC é tal coisa, tal coisa, tal coisa Mas não roda Aí eu porra mano Vou ter que fazer um vídeo pra tentar ensinar Falar pra todo mundo de uma vez só Porque eu ficar respondendo dedo a dedo Ah, seu PC roda, seu PC não roda Vai demorar muito, entendeu? Aí complica E também olhando aqui ó O uso da memória RAM 14 boy Não é nem 12, é 14 Isso aí é louco rapaziada Imagina quem tem 8, quem tem 6 tropa Aí é complicado, tá ligado rapaziada? Eu não vou falar pra você Olha Seu PC é irrodável Nossa Você não consegue jogar com 8 de RAM Consegue Porque antigamente eu conseguia fazer live com 8 de RAM Travava muito Travava porque meu OBS puxa muito do meu processador Ou seja, eu caia muito no limbo Entendeu? Mas tipo assim Se você só quer se divertir mesmo Deixa seu gráfico o mais baixo possível Se continuar gargalando Você vai fazer o que? Vem aqui no seu F8 Vem aqui em overlay Draw performance Espera um pouco aí Que o PC trava um pouco Aqui no GPU Tá ligado? Seu GPU tem que sempre ficar maior que sua CPU Se sua CPU Se sua CPU ficar em 100% Você vai ficar caindo no limbo Então o que eu aconselho a fazer? Você vai ter que fazer o que? Você vai vir aqui em gráficos Deixa sua render resolution um pouco mais alta Não fica nesse negócio de deixar a render resolution baixa não O caso aqui vai Usar pouco o seu processador E vai gargalar mais ainda Mas se você tiver percebendo Que tá gargalando da mesma forma Deixa seu render resolution baixa Vou mostrar pra vocês aqui como é que fica a minha render resolution baixa Aqui ó Como é que meu jogo fica feio pra caramba Mas ó a minha CPU Como é que fica tropa 100% É por isso que eu digo Pra aumentar a render resolution Pra aumentar sua GPU Entendeu rapaziada? Aumente toda a render resolution Que já vai ajudar muito Entendeu rapaziada? Outra dica também tropa É você pegar seu Rivatuner Não sei se vocês sabem o que é Rivatuner Eu vou tá deixando na descrição Um vídeo que eu botei De como parar de cair no limbo Vocês olham lá Eu vou dar um resumão Você pega seu Rivatuner E trava seu FPS no 30 Se você não souber como é que coloca o Rivatuner Só assiste o vídeo que tá na descrição E rapaziada É isso Tamo junto Não tem mais o que falar É um vídeo bem rápido Pra tirar as dúvidas Do pessoal que tem um PC fraco E quer rodar o GTA Tá ligado rapaziada? É isso Tamo junto Deixa seu like Se inscreve no canal E qualquer coisa Deixa aí nos comentários Algumas dúvidas que vocês tenham Que eu tento responder aqui em vídeo Tamo junto Listen Transcrição e Legendas por Quintena Coelho